MULTIPLICAÇÃO Olá! Continuando a nossa aula de régua de sinal, veremos agora a multiplicação e divisão de sinais. Iniciamos então com a multiplicação. Na multiplicação, quando nós estamos trabalhando com os números inteiros, com números positivos e negativos, nós temos que ficar atento à regra que é bem simples. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Então aí, podemos fazer, por exemplo, mais 2 vezes mais 5, resposta, mais 10. Então, os dois números positivos, mais 2 vezes 5, 10. A mesma coisa aconteceria se os dois números fossem negativos. Menos vezes menos, também mais. E 2 vezes 5, 10. E quantos sinais são diferentes? Menos 2 vezes mais 5. Ou, mais 2 vezes menos 5. Quando os sinais são diferentes, como nós havíamos dito, sinais diferentes, resultado, menos. E 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Então, não tem erro. Sinais iguais à multiplicação, mais. Sinais diferentes, menos.